O governo quer diminuir o ritmo do consumo, conter a inflação e aumentou o imposto sobre operações financeiras, deixando o crédito mais caro. Mas no primeiro fim de semana, depois da medida, o brasileiro não desanimou e foi às compras, principalmente as concessionárias. Pela reação dos consumidores, a estratégia do governo pode não dar muito certo. Vários fizeram as contas e os economistas também. O resultado foi o mesmo. O valor da prestação não vai aumentar muito com o novo IOF. Assim, quem não pode comprar a vista vai continuar financiando. Bem, tudo que eu pago, eu pago a vista. Sempre trabalhando bastante para poder pagar a vista. Mas quando não dá, sempre parcela no cartão. Eu estou preferindo comprar a vista. Prefiro demorar mais um tempinho para poder comprar do que ficar pagando juros. Prefiro pagar a vista. Ah, eu não gosto de ficar devendo, não. Agora a alternativa é comprar a vista. Mesmo que o juros esteja alto, é melhor acabar comprando a vista mesmo. Mesmo assim, o ideal dentro do possível seria dividir a compra em um número menor de parcelas. O imposto cobrado em operações como empréstimos pessoais subiu de 1,5% para 3% ao ano. As prestações vão ficar mais caras. Para o Conselho Regional de Economia, o aumento não é suficiente para mudar o comportamento do consumidor. O governo, no entanto, acha que vai fazer diferença e terá um impacto no consumo. Espera que os brasileiros parem de gastar tanto, porque quando a economia fica acelerada demais, o resultado é a inflação. O impacto do novo imposto pode ser insignificante no valor das prestações. Em compensação, vai ser ótimo para os cofres do governo, que vai arrecadar mais. Essas medidas não são eternas. O imposto pode se ajustar de acordo com o momento. Eu acho que, atualmente, a melhor decisão é você cuidar de sua balança comercial, porque o real anda muito valorizado frente ao dólar. E, por outro lado, também compensar um pouco essa arrecadação do governo, que é necessária para garantir outros serviços que são de extrema necessidade.